E muito se fala em agricultura familiar, mas pouca gente de fato sabe das dificuldades que é ser um agricultor familiar. Muito se romantiza sobre agricultura familiar, mas muito pouco se sabe de todos os perengues que um agricultor familiar passa. Desde acesso a tecnologia, acesso a sementes, acesso a mão de obra, nem vamos falar então de acesso a internet e conectividade no campo. O agricultor familiar sofre e tem sido excluído há muitos e muitos anos de todas as prioridades que se tratam de agricultura. Sim, porque o agricultor familiar, ele além de não ter uma boa capacidade ideal de produção, também tem dificuldades em termos de educação. E isso de fato faz a diferença em quando você quer tornar uma propriedade mais empreendedora e mais voltada ao mercado. Então as dificuldades são imensas e o agricultor familiar precisa sim de assistência até a extensão rural. Independente de qual é o conceito que ser usado, ele precisa de acompanhamento. Às vezes ele nem sabe que precisa, mas ele precisa. A agricultura familiar, ela precisa ter um olhar atento por muitos e muitos anos, porque é um processo de formação. E precisamos formar que nossos agricultores tenham essa capacidade de se desenvolver, perdurar e continuar na lida do campo, trabalhando, produzindo alimento e sustentando sua família. Porque senão a gente já sabe o resultado. Menos pessoas no rural, menos agricultores, menos comida na mesa das pessoas. Menos pessoas no rural, menos comida na mesa das pessoas.